Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Você conhece o que eu disse? Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber De quê? E na raiz cresceu Os ventos sopraram Cada vez E ainda assim Eu permaneci Só quem tem raiz Só roda o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Cantilada por acaso Até o dia 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 A vida com Deus A vida com Deus Tudo bem Tudo bem Tudo bem A razão Cada vale Que eu acabecei Cada deserto Que eu sobrevivi Que eu sou bem Pra mim Ai quem não te conhece Fala isso, né? Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos Que eu fiz E os ventos soltaram Cada um na cor E ainda assim E ainda assim Eu permaneci Na pertença Que eu sou bem Eu quero Que eu sou bem Nas u rodas E os ventos A razão Que eu sou bem E que eu sou bem Lina Ho! E am Jesús Que eu sou bem Que eu sou bem Tá o dia alten E quando tudo é ferido Faça o carro que a raiz foi E quando perseguido A raiz foi crescendo E quando perdoei E esqueci E a raiz foi Quando me ajoei E te busquei Levante a mão e cante isso Escute isso aqui, escute isso aqui E eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui A pedra de passagem Hoje eu vim aqui Pra dizer que lhe der Levante a mão e cante isso E eu não vim aqui Pedir mais um milagre A pedra de passagem Eu entrei aqui Do rosto de negro E toca-me Toca-me Vem mais um passo E vem mais um passo Vem mais um passo Vem mais um passo Até a mão e cante isso Não vim aqui Eu quero, eu vou, eu te senti de novo, de novo, de novo.